Bruxas, magias e alquimia. Essas coisas são uma fantasia para os humanos modernos, mas nos tempos medievais não havia apenas a realidade. Até a ciência era considerada um pecado naquela época, e por causa disso a caça às bruxas e a perseguição de supostos usuários de magia era uma ocorrência comum. A menos que você fosse da realeza, plebeus acusados de bruxaria certamente acabariam em uma estaca. A madrasta má. Você já se perguntou o que teria sido um escândalo no século XV? Uma rainha viúva sendo presa do nada certamente faria com que comentário se espalhasse pela cidade, agora adicione traição, bruxaria e necromancia, então você tem um escândalo adequado em suas mãos e foi exatamente isso que aconteceu com Joana de Navarra. Ela era viúva do rei Henrique IV e madrasta do rei Henrique V. Joana teve um relacionamento amigável semelhantes a uma mãe e filho biológico. Ninguém teria imaginado em seus sonhos mais loucos que Joana teria algo tão hediondo e drástico contra seu enteado, mas ela era uma madrasta e todos sabemos que madrastas têm má reputação na história. Quando os guardas vieram prendê-la ela foi acusada de necromancia e feitiçaria de planejar a destruição do rei da Inglaterra da maneira mais traiçoeira e horrível que poderia ser inventada. As acusações foram uma grande surpresa para a pobre Joana que escolheu ficar perto de seu enteado e agora rei Henrique V após a morte do seu marido Henrique IV. Não apenas ela e o rei eram considerados próximos, mas também seu relacionamento com o resto da família do falecido era considerada excelente desde a morte de seu marido em 1413. Joana ocupou um lugar de honra na corte de seu enteado e sempre foi reconhecida como rainha viúva em todos os eventos e cerimônias. Mesmo quando Henrique V prendeu seu filho de seu primeiro casamento, Arthur Brittany, apenas por um desentendimento entre eles, Joana e Henrique ainda permaneceram cordiais. Então a prisão da viúva em 1419 e as acusações definitivamente construíram um caso escandaloso. Mas o que tornou sua sorte tão ruim é que a acusação original veio contra ela a partir do testemunho do seu padre Johnny Randolph. Ele era um frade franciscano e confessou a Lauren que a rainha viúva praticava bruxaria. Sua confissão foi apoiada por outros dois padres, Roger Corles e Peroneu Brocard. Diante da acusação desses homens Joana foi presa pelo Conselho Real. Acredita-se que Randolph acusou falsamente Joana simplesmente para salvar sua própria pele. Ele foi pego em flagrante com itens relacionados à feitiçaria em agosto de 1419. Para se salvar da punição ele alegou ter comprado esses itens para Joana. Segundo ele a viúva planejava a morte e a destruição do rei. Agora era a questão da palavra dela contra Johnny Randolph. Então por que o parlamento pesou o veredito em favor de um padre humilde em vez de uma rainha viúva bem sucedida? Bem, por causa de sua história familiar, Joana de Navarra era filha do rei Charles II de Navarra, rei de um pequeno país que fica entre a França e a Espanha, costumava ser um reino independente até o século XIX. O rei Charles ganhou reputação por se envolver com feitiçaria e necromancia entre pecados que vão desde envenenamento até acabar com a vida de inimigos de maneira prematura. A lógica medieval era assim, tal pai, tal filha. Antes de ser a esposa de Henrique IV Joana era casada com Richard II, ele era o duque da Bretanha e 30 anos mais velho que ela. Acredita-se que Joana e Henrique já se encontravam em um caso adúltero enquanto Richard II ainda estava vivo. Tudo isso contribuiu para construir um processo contra ela. O tribunal declarou que ela era uma bruxa. Joana ficou 3 anos na prisão e teve todas as suas propriedades confiscadas. Nunca houve nenhuma evidência apresentada para provar que ela planejou a morte de Henrique V. Talvez seja por isso que quando Henrique V adoeceu em 1423 ele liberou-a com honras e devolveu todos os seus bens.